Já? Aí pessoal, domingão hoje Diz de passar um olhinho na criança aí né Não pode deixá-la sem Ser um óleo né, senão enferruja Tirar o sinal dos dedos Aí ó A janelona da bicha aí ó Miura calibre 20 Tá vendo? Isso aqui é coisa lenda Meu amigo do canal aí Pediu pra mim dar uma explicação melhor pra ele pra desarmar Que ele não tá conseguindo lá Desarmar A miura dele Até que é o seguinte ó Eu montei ela Eu não lembro seu nome Esqueci de anotar teu nome aí Aí entrei nos comentários agora Não consegui achar teu nome lá Não consegui achar teu comentário Mas aqui é o seguinte ó Você falou que a primeira vez que eu fiz não fez barulho né A segunda fez não Porque quando eu montei ela não tá armada Eu vou armar agora ó Armou Certo? Agora tá armada Então agora ela vai fazer o barulho do tec-tec pra desarmar Ela não vai bater a agulha Ela vai Vai desarmar Sem bater a agulha Fechei Certo? Soltei a trava Segurando a trava Pra cima Ó Vou fazer de novo aqui Tem que segurar a trava pra cima Senão não consegue Ó Desarmou E desarmou Ó Ó Tá vendo? Tá escutando? Vou armar de novo Ó Armou Tá armado Se eu for bater aqui Né? Vai bater a agulha vazia Não pode Então você abre aqui Segura a trava pra cima Segurando a trava Ó Beleza? Esse dia que tá aí ó Tá desarmada Ó Sem bater Entendeu? É isso aí Então não tá lento na bicha aqui Tá com a coroa aí um pouquinho riscada No mato é complicado No mato não tem jeito Pra você não riscar a arma Risca na hora que você vai subir na arma Na hora que você vai descer Andando no meio da mata Aí Bastante arranhado Vai fazer o que, né? É isso aí Se quiser arma nova Tem que ficar dentro do cofre Se você compra arma pra caçar Tem que caçar Tá aí? Tá respondido a tua pergunta aí? Pra todo o pessoal do grupo aí Que tem a miura Calibre 12 Ou calibre 20 Né? Que seja mocha A função de desarmar é essa Ó Armou Né? Fechou Segura a trava pra cima Solta, né? Segurando a trava Ó Vai abrindo E puxa o dedo É esse o serviço Beleza? Um abraço a todos Não bata a agulha É... Com ela sem cartucho Entendeu? Você pode quebrar A agulha dela Tem um amigo meu Que quebrou a agulha dela Tava desesperado Depois achar um armeiro Pra fazer com uma arma nova Dessa Entendeu? Então tá aí a dica Ó Armou Certo? Fechou Segura a trava Pra cima Solta Segurando a trava Vai abrindo E puxa o dedo Com a trava Sicionando a trava pra cima Beleza? Eu agradeço Meu filhão Que tá fazendo a filmagem Meu amorzão da minha vida E tá aí Tá vendo? Desarmada Pronta pra guardar Não pode guardar Com a mola Acionada Senão você vai Deixar fraca a mola Beleza? Aí um abraço aí Quero Acho que ficou bem Respondida a tua Pergunta aí Sobre o primeiro vídeo Você não entendeu Então tá aí Entendeu? Ó Armou Certo? Fechou Segura a trava Pra cima Solta Segurando a trava Aí Ó Beleza? Abraço a todos aí do canal Vamos ver Boa 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 Boa